Cês vão cair, hein, velho? Se pegou na divisão, hein? Cê não acha? Já era, já É, já tá ficando claro, né? Cês tão indo pro saco, pois é É bom você já ir se acostumando Bambi, a série B já tá chegando E todo o seu caminho me dá dó Quem? Quem? Vocês tem lugar no prato Wesley, vejam só A segundona tá chegando pra você O Morumbi é melhor vender Senão cê vai cair pra série B E o quê? Ninguémixa Olha a série B aí chegando Tô rindo de você Ah, meu Deus Dia a dia E a pouco a pouco, os babi tão ficando louco Hoje é o perto de descer Mais um tricolor Tô caindo pra série Eu torço pra o São Paulo cair Ah, Vampiro, para agora Eu torço, não, como torcedor Como é problema, irmão, isso quando joga assim, não Aqui é só paulista, mas que custa Que custa o São Paulo ir numa segunda divisão Ver como é gostosinho Não, eu torço Ah, vai, continue Se fodeu Correia, Vila Nova e Guarani São Paulo vai jogar Canta comigo Todo mundo agora Nossa, que bosta Uma falta de respeito com todo mundo Por isso que vocês vão cair Vocês vão cair Você, Dorival Júnior Você tá perdendo a moral comigo de deixar esses caras Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tinha aqui, tem que parar Ah, 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 ah Ah, 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 ah